Aí a última é que o Léo vem falar de mim que ninguém consegue ficar perto de mim, que eu preciso me acalmar e fazer uma terapia. Eu não vou nem falar o que você precisa fazer, Léo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você é frustrado. E quem se humilha me pedindo entrevista é você. Eu não vou atrás de você pra pedir nada, não. Entendeu? Você não gosta nem de você. Vou esperar o que de você pra mim? Então pode falar à vontade. Sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. E eu não preciso, senhor Léo, estar no meio de ser o ninguém. Eu não preciso andar com um bando de gente atrás de mim. Estar em festa, estar e não sei o que. Eu não preciso. Eu preciso de Deus na minha vida. Porque é Ele que me sustenta e me guarda. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Quem tá no meio de todo mundo não tá no meio de ninguém. Porque você é só mais um. Você é só mais uma ali naquele meio. Eu não preciso disso. Sabe o que é que eu preciso? Estar estudando, trabalhando. Porque isso sim vai acrescentar na minha vida. Te dar uma entrevista ou ir pra podcast não vai acrescentar em nada na minha vida. E muito menos vai mudar. O problema de vocês é esse. Porque eu não rendo. E nunca renderei pra vocês. Eu não puxo o saco de ninguém. Porque eu não preciso. Porque graças a Deus, Deus me colocou num lugar que eu não preciso. Eu sei que é difícil. Aí vocês se doem comigo? Porque eu falo. Eu me posiciono. Não vou dar entrevista. Por quê? Porque eu não quero. Eu não sou obrigada. Aí como é que foi que a sua repórter falou pra mim? Você não quer se retratar com Léo? Porque vai ser pior. Eu falei, vai ser pior. Por quê? Eu não tenho medo de Léo nem de ninguém, não. O medo que eu tenho que ter é do homem da mão furada. É ele que me guarda, gente. Para com isso. Tá? Eu tô em outra fase da minha vida. Vocês podem me atacar. Vocês podem falar o que quiser. Que vocês não vão me ver aqui nunca mais xingando, mandando tomar aqui, tomar ali e falando e deixando de falar. Porque eu tenho outras coisas mais importantes. Eu tô em outra fase da minha vida.